Aos 12 fui seduzido de forma precoce Pelo sonho da máquina de ketchup que embala papelote Na adolescência não vi a hora de ter uma ciclope Fazer um tatu por ter derrubado um robocop Remeto na cultura da violência seu espelho Não professou mais o que tem no nome a paz de enterro Os ídolos não publicam pesquisas de medicina São os que dão salvo e determina a disciplina Entrevendei pano de prática da CRV no sinal Logo de um gambé que atirou na minha coluna Cervical poverizou a medula espinhal Tecido nervoso que conecta o cérebro ao resto do corpo O protopedista e neurologista não sairia vivo Aconselharam minha mãe a providenciar um jazigo Acordei do coma, ouvi do doutor de sorriso estampado Você perdeu os movimentos do pescoço pra baixo PM da escola se aproveitou pra tirar um barato Nunca mais vai comer, você tá ladrão, aleijado O brilho do creme espacelado quis o suicídio Mas o dano na vértebra C6 não deixava puxar o gatilho Orei pra que eu ter e fosse invadida por meus manos Não pra me resgatar, mas desligar o ventilador Mecânico vem melhor a morte lenta Da asfixia do que entrar no mundo desencantado da tetraplegia Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas Onde o azar representa de deficiências dolosas Ganhei fim solitário defensivo com a atrofia Viagem só de ida pro mundo da tetraplegia Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas Onde o azar representa de deficiências dolosas Ganhei fim solitário defensivo com a atrofia Viagem só de ida pro mundo da tetraplegia E alto juiz de custódia me mandou pra casa Não existe ala prisional pra lesão medula traumaticar Sem células, tronco pra regeneração Um barraco sem adaptação é meu centro de recuperação Sem acompanhamento, psicológico, ortopédico Só uma cadeira de rodas comprada no ferro velho A fisioterapeuta é mulher de cabelo grisalho A única que ficou do lado do filho inválido A que eu xingava por avisar que as notas da registradora Não valem nossa coordenação motora Minha mina bastou pra não passar pomada em escara Ela amava um 5x7 que esbanjava na balada Perdi nos contatos com terabyte de trutas Porque é num banco mais absoluto e hoje é com puta Quando o peso dos ossos fazem os ceras na sua pele Acabou, é nóis, eu te amo moleque, fiz minha mãe Pedi ajuda pros parceiros da antiga Que responderam faz um vídeo e passa pedindo comida Filhos da puta, eu no topo, falta vou chupar meu pau Eu fudido, mandou minha guerreira fazer vaca virtual No passado desacatava, socava fardado Agora nem vi um comando cerebral pra um braço Antes a meta era o estojo de Jade, do joalheiro Hoje seria uma Champions League sozinho no banho Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas Onde o azar representa de deficiências dolosas Ganhei fim solitário depressivo com a atrofia Viagem só de ida pro mundo da neandrablesia Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas Onde o azar representa de deficiências dolosas Ganhei fim solitário depressivo com a atrofia Viagem só de ida pro mundo da neandrablesia A invalidez é culpa do dono de Bugatti Que curte câmara de explosivo pra alta classe Pro maior feito ser pousado ao lado do cantor Que é da cor que ele sempre discriminou A cada 40 minutos a política do rico Produz dolosamente 4 deficientes físicos Pena meu trauma me impedir de quando tira não sair do cargo Metei 50 tiros na lataria do carro Pelo cirurgião que manda nudes no celular Em vez de pegar o braço decepado e reimplantar Pelo otorrino que não cura surdeio, vinda de projétil Ou oftalmo que deixa o olho filho e da bala pica Sago devia ter feito algo útil pra sociedade Decapitado padre com crianças nuas no pendrive Já que não fiz ofereço meu drama pra te conscientizar Se espere em quem não vai reaprender a andar Entenda que o dinheiro do crime é amaldiçoado Nem com mão mecânica, órteses, vegetais acamados Quem não quer invadir o terminal de carga de cumbica A bordo de duas viaturas clonadas da polícia Se der certo, caralho mano, puta estouro Milhões de reais, vários quilos de ouro Se der errado, caixão, cela super lotada Vou sonhar como eu com uma cadeira motorizada Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas Onde o azar representa de deficiências dolosas Ganhei fim solitário depressivo com a atrofia Viagem só de ida pro mundo da tetrablasia Arrisquei tudo que eu tinha no banco de apostas Onde o azar representa de deficiências dolosas Ganhei fim solitário depressivo com a atrofia Viagem só de ida pro mundo da tetrablasia Obrigado.